Lá vem ele para a cobrança do escanteio, ó lá vem fechada, tirou o David Braz, olha a sobra, Dudu de primeira, abatida, golaço! Gol! Bote da cobrança do escanteio, você vai ver, ó, David Braz tira o Dudu, mata no peito, é lá, aqui que ele solta uma bala para meter no ângulo, um golaço do Palmeiras, Dudu! O Palmeiras...